Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa! E aí pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross e temos vazamentos. Isso mesmo que você ouviu. Cê é louco, velho. Eu sempre gostei de vídeo de vazamento. Fico feliz que a gente ainda tem vídeo de vazamento de vez em quando, né? E é oficial, é real. Temos vazamento. Praticamente confirmado que teremos a Liz Azul de Natal, como eu tinha falado, né? Que bom que a Nightmarble vai seguir a tradição. Eu sei que algumas pessoas... Eu já vi algumas pessoas ali no Twitter falando, né? Tipo, ai que saco, outra Liz. Mas é a tradição, rapaziada. Próximo ano vai ser outros personagens de Natal. Provavelmente vai ser outro desastre, talvez. Talvez seja a Camila de Natal. Quem sabe? Quem sabe venha a tão esperada Camila de Natal no próximo ano. E depois disso vem outro personagem aleatório, né? Quem sabe... Já sei quem que vai ser o personagem de Natal do próximo ano. Vai ser a Matrona. Exatamente. Pode escrever o que eu falei aí. Vai ser a Matrona de Natal, tá? Só pra fechar aqui o ciclo dela também. Que daí a gente vai ter uma de Halloween, uma normal banner e uma de Natal. Então tá aí, velho. Confirmado. Matrona de Natal em 2023. E Camila de Natal em 2023 também. Enfim, chega de papo. Vamos aqui pros vazamentos. Se puder deixar o like, se inscrever, eu agradeço demais. E se for comprar na Amazon, utilize o link do canal, que é o meu link de associado. Bem, estamos aqui. Deu. Assim fica melhor. Aqui é a nova Valente, né? Aquela personagem que pouca gente se importa. Isso aqui é provavelmente coisa relacionada à Valente, animações dela, pá. Aqui pá, ela, pá. Valente, 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 Valente. Isso aqui é do eventinho do Hulk, tá? Inclusive, bem legal, porque é coisado no Scanor, né? Não era assim. Tipo, tem sol aqui no martelo. Na picareta, na real. Isso aqui eu achei interessante. E isso aqui eu não vou mentir, que eu achei bem interessante. É uma ilustração do King. Isso aqui tem muito cara de ser artefato, velho. Tem muito cara mesmo de ser artefato. Então, quem sabe, assim, não esteja voltando os final bosses. Pelo menos os final bosses dos pecados e depois, quem sabe, dos mandamentos. Eu não me lembro quem foi o primeiro final boss. Eu acho que foi o King mesmo. Eu acho que foi o King mesmo. É, eu acho que foi. Tipo, o jogo lançou em fevereiro de 2020, se não me engano, né? É, no global acho que foi fevereiro de 2020, se eu não tô enganado. Ou março de 2020. E aqui em abril a gente já tava tendo o primeiro final boss lá. Aqui no vídeo, né? Então, provavelmente, realmente, o primeiro final boss aqui é o King, né? Só que aí que entra o questionamento. Será que vai ser o modo lenda? Cara, sério, se for o modo lenda, eu juro que eu pego uma passagem direto pra Coreia. E eu vou ter uma conversinha lá com o pessoal da Netmarble. Se for o modo lenda, cara... Sério, eu vou perder minha sanidade mental. Esquece esse modo lenda. O modo lenda é horrível. É péssimo. Por favor, seja o final boss normal. Ou se for o modo lenda, que dê a skin, velho. Tipo, muita gente não tem essa skin, velho. Traga de volta as skins. Porque o negócio mais interessante do final boss é as skins, velho. Tipo, é as skins. Então, traga de volta, cara. Quase ninguém tem, inclusive, né? Porque eu acho que o King foi um dos únicos pecados que voltou no global, né? Porque teve alguns pecados que não chegaram a voltar no global. Então, pouquíssima gente deve ter essa skin, se duvidar. Temos novo pacote aqui. E outro também. Provavelmente deve ser um conjunto de Natal, que deve estar rolando por aí. Que vai rolar, né? No caso. E é de Natal, né? Inclusive, a Elizabeth está com um rosto meio estranho, sei lá. Parece que foi outro artista que desenhou. Então, preparem-se, né? Pode ser que seja um conjunto bem interessante, né? Eu vou guardar meus cards para isso aqui, para ver se vai ser algo bom. Tem esse aqui outro também, que é relacionado a memórias. Mas eu realmente queria que eles dessem logo de uma vez os cards que estão faltando aqui. Tipo, parece que eles só se esqueceram, tá ligado? Tem um monte de card que está faltando aqui. E tipo, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que gostam desse sistema de cards. Tipo, esse aqui não tem. Esse aqui também não tem. Tem uns aqui que nunca mais voltaram também. Tipo... Aqui, esse aqui nunca apareceu, velho. Tá desde o início desse sistema aqui, nunca apareceu esses cards. Eu queria muito para poder fechar minha coleçãozinha, velho. Então, tomara que a Netmarble volte aí com os cards, né? Que ainda não foram lançados. E talvez nem seja, né? Tipo, talvez esses aqui são os artefatos ali do coisa. É o Hendrickson e mais esses dois bichinhos aqui. Tá... Isso aqui é provavelmente relacionado ao Final Boss que lançou agora, tá? Provavelmente eles usaram isso aqui para botar no Final Boss de agora. Pacotes, pacotes, pacotes... E aqui que vem um negócio interessante. Temos a nova Liz, cara. Novo banner. Quer dizer, o próximo banner é a Dana for Liz. Liz, né? Vamos pegar aqui. Ó, aqui já vou usar até as skills. Ó, a skill 1 dela. É, tá bem completa a skill, né? Tá faltando algo, inclusive, né? Aqui ela faz uma árvore de Natal e corta... Uh, que legal, que legal, legal. Ela virou uma alinhadorazinha aqui na skill 2. Provavelmente essa skill aqui é em área, tá? É, muito provavelmente essa skill aqui é em área. Ela deve botar essa árvore, quebrar e cair em todo mundo. E essa primeira skill dela aqui... Ela deve jogar algum tipo de brilho ou, sei lá, para o céu. Ela deve cortar, não sei. E depois ataca eles. Esse aqui deve ser single target, é. Provavelmente é um card em apenas um inimigo. E esse aqui é muito provavelmente em área. Agora, eis a questão. Será que ela vai ser para PVP? Será que ela vai ser útil para alguma coisa? Será que ela vai aumentar os drops? Essa aqui não vai ser a skin dela, tá? Porque essa aqui já é a skin da Liz Vermelha. E a gente já até teorizou isso aqui em vídeos, né? Eu fiz um vídeo só focado nela, tipo... Vendo o que vocês estavam achando que ela poderia fazer, pá. Eu realmente estou bem curioso. Tipo... Sei lá. Eu acho que talvez ela seja focada no PVP ou nas bestas, quem sabe. Eu estou... Estou pensando nessas duas opções, assim. É... Não sei. Eu queria muito que ela ajudasse no farm com qualquer coisa. Mas acho que bem no fim das contas ela vai ser algo para PVP. Ou quem sabe nas bestas, assim, sabe? Não sei. Talvez ela seja meio que uma Kizuna, só que focada nas bestas, né? Coisa que a Kizuna não é. Ela é focada no PVE. Não nas bestas. Então talvez isso que a Liz faça, né? Tipo, ela seja a Kizuna das bestas, assim. Que foi feita realmente para as bestas. Para quem não lembra, o banner da Liz de Natal, ano passado, foi em Step Up. O da Liz Verde também foi em Step Up. Então provavelmente nesse ano deve seguir o mesmo padrão, tá? Então é só 242 diamantes para você garantir a personagem. Ano passado como é que estava o banner? Ele tinha sazonal ou era bem... Não, era bem podrinho a princípio. É... Sei lá. Seria legal se eles botassem alguns sazonais aqui, né? Quem sabe a Liz Vermelha, que não foi colocada ali no banner da Valente. Botava uns sazonaisinhos, tá ligado? E o resto eles provavelmente vão botar lixo, assim. Botava tipo uns três sazonais legais, assim. E o resto botava lixo. Eu acho que deve seguir nesse padrão, assim. Deve seguir bem parecido com o ano passado, inclusive. Um carinha também comentou de botar o Tristan junto com o banner da Liz, só que eu acho que não. Eu acho que bem no fim das contas o Tristan não vai vir, por mais que agora seria um excelentíssimo momento para eles já divulgarem o filme, aproveitando que o filme vai chegar dia 20. Mas acho que não vai ser o caso. Então está assim o nosso cronograma, tá? Dia 8 veio a Valente, dia 13 vem a Valente no Global, dia 22 vem a Liz, azul no JP. Muito provavelmente vai seguir igual o ano passado, então. Dia 27 vem a Liz no Global e dia 29 vai vir o último festival do ano, né? Que daí pode ser aquelas trocentas opções que a gente já discutiu em 300 vídeos, né? Pode ser um grande festival, pode ser um Hollywood Festival. 7 e 10 festival eu acho muito improvável, porque em fevereiro a gente já vai ter outro 7 e 10 festival. Então fica aí o questionamento, né? Qual que vocês acham que vai ser aqui no dia 29? No Global pode ser que também caia no dia 29, tá? Pode ser que também caia simultaneamente, tá? Se não me engano, no ano passado a gente teve o Milho das Dark no mesmo dia que o Global. Eles meio que sincronizaram as versões por conta do Milho das Dark, né? Então pode ser que aconteça a mesma coisa aqui. Talvez também chegue aqui o festival nesse ano pro Global. Se não chegar dia 29 no Global, vai chegar dia... Qual? Vai chegar dia 3. 3 de janeiro, tá? Então se não chegar dia 29 aqui no Global, vai chegar dia 3 de janeiro. Mas é isso, digam aí o que vocês acharam. E novamente, digam aí o que vocês esperam que a Liz vai fazer. A Liz Azul, digam aí o que ela vai fazer. E se ela for de PvP, eu acho que ela vai rodar no time de Naufumi, tá? Não sei porquê, mas algo me diz que talvez ela rode no time de Naufumi. Mas no geral é isso. Valeus. Fui!